Oi gente, hoje nós vamos começar uma série de vídeos novos aqui no esquadrão de cinza, que é a batalha de materiais. Hoje nós vamos começar com parafusadeira, furadeira ou martelhante. Qual o melhor para você? Qual escolher? E nós vamos começar com a furadeira. Vocês já devem ter visto, claro, a gente mexer muito com furadeira aqui. E essa daqui que eu estou pegando, eu tenho duas opções aqui, mas existem vários modelos com potências diferentes, com utilidades diferentes, enfim. Mas eu estou com dois modelos aqui. Um, ele é um pouco mais amador. A potência dela é de 600 watts. E existem modelos até de 350 watts de potência. Porém, ela por ser 600 watts e por uma profissional ela ser de 700 watts para cima, ela é um meio termo. Então, se caso você não for ter um uso constante, usar todo dia essa furadeira, se você não for requerer muito dela, tadinha, Ela vai aguentar, sim, muito bem. Se for para uma casa mesmo que precise de uma furadeira para furar uma parede, de vez em quando. Fazer um trabalho aqui, outro ali. Essa daqui vai suprir as suas necessidades tranquilamente. Agora, nós temos uma outra que é de 800 watts de potência aqui. Ela é bem pesada. Para mim, ela é bem pesada. Essa daqui, ela é ótima. Ela já é para um uso mais constante, caso você precise. Já aguenta mais, tem uma potência maior, é mais pesada. Então, você precisa ver o que você vai fazer com ela. Antes de comprar qualquer ferramenta, é o que eu vou fazer com ela. É só para uso de casa? Eu vou usar todo dia? É para trabalho? A gente tem que pensar nisso. Essa daqui é uma ótima opção. Tanto para fazer em casa, claro, como para um uso um pouco mais pesado. Outra coisa importantíssima também, que você deve saber, é qual broca você usar para cada tipo de serviço que você vai fazer. Porque cada uma tem a sua especificação. Essa mesmo. Essa é para você furar a parede concreto, porque ela tem uma vidra na ponta. Que, inclusive, eu já falei isso em um vídeo aqui do canal. E essa daqui é de madeira. Mas você tem outras opções também. Eu tenho essas duas para mostrar para vocês, que é o que eu mais utilizo aqui. Se você utilizar uma broca que não é para fazer o serviço, pode acabar com a sua broca, tá? Além de danificar o seu material também. Seja ele madeira, metal... É melhor sempre fazer com a broca correta. Vamos agora, então, para a parafusadeira. Como o nome já diz, né, gente? Ela serve para parafusar. Porque ao invés de a gente ficar lá, cansando a mão, girando aquela chave de fenda ou Philips, ela é muito mais prática. Você só pega, roda e acabou. Uma diferença que é que a parafusadeira, a maioria das vezes, ela é de bateria. Então, é mais fácil manusear. E essa função é muito importante também para quem trabalha com parafusando o tempo inteiro, montando móveis. Um fator importante da bateria é o tempo de carregamento delas. Tem umas que duram de 15 a 30 minutos, as mais simples. E tem outras que duram até 8 horas para carregar. Então, se você fica aí utilizando muito, precisa carregar bastante, é um fator importante. E a parafusadeira você utiliza com essas bits, né? A ponta de uma chave Philips e a parte de trás, a ponta de uma chave de fenda. Mas é claro que você também pode colocar uma broca. Só que a parafusadeira, ela é feita para parafusar. E dependendo do que você colocar para furar, pode sobrecarregar muito a sua parafusadeira. Vamos então para o último, porém não menos importante, que é o martelete. Gente, esse martelete, ele é para uso profissional mesmo. Eu não vejo muito sentido em uma pessoa que vai utilizar apenas em casa, com coisas domésticas, comprar um martelete. Porque ele é mais potente, ele serve, ele tem a função martelete e tem a função furadeira. Mas ele é um martelete que é utilizado para descascar reboco, tirar pisos. Eu utilizo ele mais para retirar pisos mesmo. E a gente consegue até ver uma diferença no som dele. Porque ele é como se fosse aquelas britadeiras gigantes. Porém, de uma proporção bem menor, claro. No caso do martelete, a gente encaixa essa peça que é como se fosse uma talhadeira. Que você coloca e vai mesmo fazendo esse impacto e retirando. Tem algumas peças de piso que você consegue tirar até inteira. Mas aí você tem que ter muito cuidado e muita paciência. Tem uma potência muito grande para furadeira também. Inclusive muitos profissionais, eles utilizam o martelete para furar laje. Porque ele tem uma força maior, esse impacto maior. Então ele é uma ótima ferramenta para trabalho. Essa eu indicaria mesmo para trabalho profissional. Para finalizar, gente, todas têm as mesmas funções. Só que cada uma tem a sua função específica. Que ela foi feita para isso. Claro que você consegue fazer a função de uma ferramenta com outra. Porém, não é o ideal. E eu só indico você comprar uma outra ferramenta se você já tiver uma furadeira em casa. Eu já fiquei muito tempo em casa sem uma furadeira. E eu sei que ela é indispensável. E se você ficou na dúvida agora de qual o valor dessas ferramentas. Eu vou deixar a média mais ou menos da potência de cada uma. E o valor de cada uma. Para você ter mais ou menos a noção de quanto você vai gastar. E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E de deixar o seu joinha nesse vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho